Em 29 de janeiro de 1905, o Brasil perdia o José do Patrocínio, uma das vozes mais atuantes no combate à escravidão. Como jornalista, escrevia para a Gazeta da Tarde e fundou o seu jornal, Cidade do Rio, aonde intensificou os ataques à política escravocata, mas não se limitou a lutar apenas por escrito. Organizou núcleos abolicionistas e, ao lado de André Rebouças e Joaquim Nabuco e Luiz Gama, fundou a Confederação Abolicionista, que ganhou força política. E depois de muita militância, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea era assinada pela Princesa Isabel. No ato dessa assinatura, o grupo composto por José do Patrocínio presenteou a Princesa Isabel com um buquê de camélias, símbolo do movimento abolicionista. Mas isso é outra história, então se inscreva no canal e venha conosco, porque aqui a história é todo dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri